Oi gente, tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Gente, eu já comecei aqui a fazer meu almoço, tá? Eu já escorri aqui o macarrão, ó. Aí agora eu vou botar o molho. Já fiz um suquinho de abacaxi, gente. Já botei ele naquela garrafa, que aí bota na geladeira e fica bem geladinho, né? Aí eu já também, ó, já cortei um franguinho, que eu vou temperar ele bem temperadinho. E eu gosto de fazer ele a milanesa, né? Eu passo no ovo, passo na farinha e frito. Tem umas roupinhas ali também, gente, que eu tenho que dobrar, né? Já tirei bastante roupa da corda, porque ontem o tempo deu uma parada de chuva, né? Aí coloquei algumas coisas na corda e hoje eu já recolhi, tá ali, ó. Eu já comecei a dobrar, ó. Só parei um pouquinho pra botar o molho no macarrão, porque a Mariane já tá com fominha. Vou botar ali o molho no macarrão, gente. Vou terminar de dobrar essa roupinha aqui. Gostaria muito que vocês me acompanhassem. O que for acontecendo aqui, eu vou gravando pra vocês, tá bom? Já deixa o gostei. Você que tá chegando por aqui agora, te convido a se inscrever no canal, ó. Nesse vermelhinho aqui embaixo, ó. Inscreva-se, se inscreve. Ative o sininho de notificação pra você não perder mais nenhum vídeo daqui pra frente, gente. Bora lá, porque serviço de dona de casa, a gente não para nunca. E a hora passa, ó. Voando, gente. Tchau, tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?